Olá, boa tarde, mais uma edição do programa Conecta aqui pela TVA ou pelo nosso canal do YouTube e pelas nossas redes sociais, ao vivo com informações do Parlamento Estadual. A gente vai começar a falar sobre a Comissão de Constituição e Justiça que se reuniu na manhã desta terça-feira comigo, jornalista da Agência L, jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Projetos importantes que estavam sendo esperados foram analisados, como é a questão da questão da emenda parlamentar para a calamidade pública no caso de municípios atingidos por alguma eventualidade, né Marcelo? Isso, é uma proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Ricardo Alba, ela já teve a sua admissibilidade aprovada e agora ela vai para a análise do mérito. A análise começou hoje na Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação do parecer favorável à aprovação dessa PEC. Como a Suelen disse, é uma proposta que se for transformada em emenda constitucional, possibilitará que o dinheiro que os deputados destinam na forma de emenda impositiva para municípios atendidos, aliás, municípios que passam por situação de calamidade pública, desastre climático, um vendaval, um tornado, que esse dinheiro seja liberado de forma rápida, célebre, porque muitas vezes há necessidade de convênios e uma série de exigências burocráticas que fazem com que o dinheiro, que quando chegue, a situação às vezes já está resolvida. Chega, digamos, tarde para aquele momento de emergência. E o objetivo é que o dinheiro chegue realmente aonde ele precisa ser aplicado, que é no socorro uma obra específica para atender, de repente, uma escola que foi destelhada, ou mesmo para comprar coisas para as pessoas que tiveram suas casas destruídas, telha, luna, às vezes precisa disso. Às vezes precisa de alimento, material de limpeza, no caso de enchente, né, Marcelo? Então, essa proposta está agora na análise do mérito, vai passar por outras comissões antes de vir a plenário. É uma proposta de emenda à Constituição, mas que tem o seu trâmite aí na sequência aqui na Assembleia. Marcelo, só para quem está em casa entender, quando a gente fala desse dinheiro de emenda parlamentar, né, é um dinheiro que é indicado, que é, digamos assim, previsto, planejado por uma indicação do deputado estadual que representa uma região catarinense, mas é um dinheiro do governo do Estado destinado a isso, né? Isso. A Assembleia aprovou há alguns anos uma proposta de emenda à Constituição, uma outra PEC, que criou o elemento da emenda impositiva. O que significa? 1% da receita corrente líquida do Estado, que é basicamente o dinheiro que o Estado tem em caixa para gastar, para pagar salário, para investir em estrada, essas coisas, que esse dinheiro, 1% desse dinheiro, ele tem que ser destinado para essas emendas parlamentares que são divididas, são 40 deputados estaduais, divididos igualmente entre os 40 deputados estaduais. Claro, existem algumas regras, tipo, uma parte tem que ir especificamente para a educação, para a saúde, pode ir emenda para entidades assistenciais, como as APAIS, e também tem essa possibilidade de mandar dinheiro, que é um dinheiro carimbado, vamos dizer assim, que já está ali para isso, né? Que é para ser usado para aquilo, não pode ser usado para outra coisa. Não pode ser destinado para uma outra situação, né? Uma situação de calamidade pública, onde houve ali uma catástrofe climática, um vendaval, um tornado, uma enchente, a gente sabe que Santa Catarina é um Estado que está sujeito a esse tipo de problema, e por isso o intuito é fazer com que isso seja o mais rápido possível, até porque não tem coisa que não dá para esperar muito. Tá certo, Marcelo. A gente está aguardando o que está descendo aqui, no prédio, né, do Palácio Barriga Verde em Florianópolis, a deputada estadual Marlene Fengler, que vai conversar ao vivo com a gente sobre uma reunião, uma audiência pública, que aconteceu ontem aqui no Parlamento Estadual, tratando da questão da evasão escolar. Mas enquanto a gente aguarda a deputada, a gente vai falar de um outro projeto de lei que trata da questão do gás natural veicular, uma proposta aprovada na CCJ de origem parlamentar do deputado Coronel Mussolini. É isso, né, Marcelo? Suelen, esse projeto pretende coibir as instalações irregulares de gás natural veicular, o GNV. O que acontece? Quando você vai fazer a conversão do seu carro, que é a gasolina, o carro flex para o GNV, você tem que ir em um lugar certificado pelas autoridades, principalmente o Emetro, para fazer o trabalho correto. Acontece que tem gente que vai em um lugar que não tem certificação, em um lugar que é feita uma conversão que, às vezes, é mais barata, mais irregular. E isso pode causar uma série de problemas. Embora a gente não tenha muito registro de acidentes com abastecimento de carro por GNV, quando acontece, em geral, eles são trágicos, terminam em morte. Não dá para esquecer que é um botijão de gás, né, digamos assim, que está dentro do seu veículo, né, Marcelo? E a proposta do deputado Coronel Mussolini é fazer com que, ao abastecer o carro, tenha lá uma espécie de selo e que o posto de gasolina, o posto onde vai ser feito abastecimento, confira se realmente aquele selo indica que o veículo está adaptado regularmente perante a legislação. Foi feita uma conversão correta, né, sem muito engembramento, às vezes, acontece. Sim, sim. E aí, libera abastecimento. É uma forma de tentar coibir esses carros que transformam, que circulam de forma irregular com essa conversão, com esse kit gás, vamos dizer assim. Importante salientar que esse projeto foi aprovado na CCJ, ele ainda vai ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. A autoria desse projeto é do deputado estadual Coronel Mussolini. E a gente está recebendo aqui no Palácio Barriga Verde, aqui na galeria, né, a gente está dentro do Palácio, na capital catarinense, estamos na galeria do plenário daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, começa a sessão ordinária desta terça-feira, mas a gente vai falar da audiência pública que aconteceu ontem, que foi promovida pela Comissão de Defesa do Direito da Criança e da Adolescente, que é presidida pela deputada estadual Marlene Fengler, que está aqui conosco. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença. A gente gostaria de entender, né, de explicar para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, a importância dessa discussão que tratou especificamente ontem da evasão escolar aqui no Estado, né, deputada? Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. É, ontem, na tarde de ontem, nós fizemos uma audiência na Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, uma audiência pública para, em primeiro lugar, jogar a luz sobre o tema, que eu acho que isso é o mais importante. É um tema tão importante que a gente precisa discutir, a gente precisa falar com a sociedade, a gente precisa mostrar os números, a gente precisa trazer todos os parceiros, todas as instituições para falar sobre o assunto, para ver o que cada uma delas está fazendo, compartilhar as ações e definir outras ações, acompanhar as ações do governo do Estado. Então, foi uma reunião extremamente importante e que nos trouxe também, já nesse viés, nos trouxe dados que são muito alarmantes. Nós tínhamos aí, segundo o Ministério Público, até a semana passada, os dados públicos eram em torno de 19 mil alunos fora da escola. E agora já esse número aumentou para 22 mil crianças. Nossa, bastante, hein, deputada? É muita criança fora da escola. O Ministério Público, através do Apoia, que é um programa de busca ativa que o Ministério Público tem, já conseguiu trazer de volta dessas 22 mil crianças, 9 mil. Então, tem mais 13 mil aí que estão... 13 mil neste momento fora da sala de aula. Neste momento fora da sala de aula. O que é uma tragédia, né? Uma tragédia para o futuro de uma geração. Claro que isso não é um problema só de agora. É um problema que já existia, mas que se acentuou, praticamente dobrou no período da pandemia. E tem uma questão que eu considero extremamente grave também, é que agora, antes, o número maior, o índice maior, era de adolescentes do ensino médio. Hoje a gente tem muitas crianças também já do ensino fundamental que também não estão indo para a aula. E aí a gente tem uma série de motivos aí, principalmente as crianças, as famílias que não tinham condições de ter a tecnologia à disposição para que as crianças pudessem participar devidamente das aulas. E isso fez também, desanimou também muitas crianças. E acabava... Tinha gente que estava ali online, mas na verdade não estava participando da aula. E no caso dos maiores, o maior problema é que a maioria deles, de alguma forma, teve que contribuir no incremento da renda familiar e aí teve que trabalhar. Ou então cuidar de irmãos menores, de alguma forma contribuir nesse problema tão sério que as famílias passaram. Então a gente tem problemas que se acumularam no decorrer do tempo e que agora a ponta do iceberg saiu. E aí eu sempre digo e acredito muito que cada crise é, acima de tudo, uma oportunidade. Então por isso que essa foi a intenção da audiência pública, de se chamar todas as instituições, porque não é um problema nem do poder público, nem só do poder público, ou só das escolas, ou só dos municípios. É um problema de todos nós, é um problema da sociedade. É decidir o que nós queremos para a educação, o que nós queremos para o futuro do nosso Estado, o que nós queremos para o futuro das nossas crianças. E aí eu acho que nós temos que realmente unir esforços para conseguir mudar essa realidade aqui em Santa Catarina e consequentemente no Brasil. E durante a audiência foram apontados alguns caminhos para se atacar esse problema. Uma é a questão de reforçar a busca ativa, de ir atrás desses alunos. E também foi tratada alguma coisa sobre alguma espécie de incentivo financeiro para a manutenção dessas crianças na escola? Foi mais ou menos isso, deputado? Exatamente. A busca ativa, ela é fundamental. Fortalecer a busca ativa, não só através do programa Apoia, que já é um programa que funciona, do Ministério Público, e que agora eles vão fazer parcerias também com os municípios, e com o Estado também, mas principalmente conscientizar os municípios da importância do papel dos municípios na busca dessas crianças. Porque essa é uma busca que tem que ser multidisciplinar, não é só a escola. Você tem que trabalhar em equipes, porque você precisa da assistência social para ver o que está acontecendo com aquela família, você precisa ver na saúde se aquela criança de repente não ficou órfã, se os pais não faleceram ou se ficaram aos cuidados de alguém. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser vistas. Então, a busca ativa, ela tem que ser o foco de todos para estimular e reforçar a busca ativa. Além disso, essa bolsa, como você muito bem falou, Marcelo, o Estado já estuda essa possibilidade. A deputada Luciane, aqui da Comissão de Educação, também apresentou um projeto, mas aí tem que ser uma iniciativa do governo do Estado e o Estado já está finalizando os estudos e deve apresentar nos próximos dias já um programa que vai fazer isso, que vai estimular, que vai beneficiar os alunos para que eles fiquem, para que eles voltem às salas de aula. E, além disso, também, eu acho que uma outra questão que eu acho que é extremamente importante, também vai ser feita, é uma campanha de conscientização de toda a sociedade, para que cada um faça a sua parte, para a gente reverter essa situação aqui em Santa Catarina. E você acompanha o andamento, né, esses resultados, essas soluções, essa indicação do governo do Estado que pode se tornar um projeto, como disse a deputada Marlene Fengler, aqui nos nossos veículos de comunicação, nas redes sociais da deputada Marlene Fengler, que também é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, aqui da Assembleia Legislativa. Deputada, muito obrigada pela sua presença, volte sempre que desejar. Obrigada a vocês, um abraço, bom trabalho. Obrigada. A sessão ordinária já começa daqui a pouquinho, mas agora, neste momento, está acontecendo no canal 2 do YouTube, que é a Assembleia SC, a reunião da Comissão Mista de Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar e Bombeiros, né, Marcelo? Que é tipo o parecido com a Comissão Mista, que analisou a questão do magistério estadual, né, só que agora direcionado para bombeiros e Polícia Militar, né? Isso, o objetivo dos deputados que integram essa comissão é fazer um trabalho semelhante àquilo que a Comissão Mista da Educação fez para os professores, dessa vez voltados ao pessoal da segurança. Criar um novo plano de cargos e salários, já é uma reivindicação antiga também da categoria, vários servidores, várias categorias do serviço público têm essa reivindicação, inclusive nós temos essa questão da questão salarial dos policiais, dos praças, dos oficiais, da Bombeiros e Polícia Militar, que está tramitando aqui na Casa e foi aprovada uma audiência pública esta manhã aqui na Casa para discutir esse assunto, né, são assuntos diferentes. Um é a questão do plano de carreira e salários, outro é o reajuste salarial dos policiais e bombeiros militares, essa manhã foi aprovada uma audiência para discutir essa questão, tem um projeto do Executivo para tratar esse assunto, está criando uma certa polêmica aí, porque nós temos alguns deputados que querem mudar a forma como vai ser dado o reajuste e não tem um consenso ainda sobre isso. Então você acompanha isso nas nossas redes sociais, aqui nos nossos veículos de comunicação e antes da gente ir para a sessão ordinária que já está começando, a gente vai dar um pulo rápido na Diretoria de Comunicação Social para falar da movimentação nas redes sociais. Rony, boa tarde. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha, assistindo ao Conecta desta terça-feira. Hoje o nosso destaque das redes sociais vai para o deputado Rodrigo Minotto, que fez um post lá no Instagram dele falando de um novo programa do governo do Estado que trata de melhoria de renda, de dignidade, que chama Gente Catarina. No vídeo que o deputado postou é possível você acompanhar as principais iniciativas e ideias do governo do Estado para melhorar essas questões sociais em Santa Catarina. Então é bem fácil você acessar o arroba deputado Rodrigo Minotto para conferir mais esse conteúdo. E hoje é terça-feira e é dia de estreia na TVA, na segunda temporada do Cine Catarina. A gente destaca nas redes sociais um teaser do documentário que entra toda terça-feira às 21 horas na programação da TVA ao vivo pelo YouTube ou nos canais de televisão da sua região onde pega a TVA. Na semana passada foi Urban Sketchers de Florianópolis tratando de arte, de urbanização e hoje a gente tem a estreia da linha da memória que trata da Ferrovia São Paulo Rio Grande então você não pode perder às 21 horas o Cine Catarina aqui da TVA. Voltando aí no plenário com vocês Marcelo e Suellen até a próxima. Obrigada Rony pelas informações você pode curtir comentar e compartilhar as informações do Legislativo Estadual basta seguir lá no Instagram no Facebook e no nosso canal do YouTube. a sessão ordinária já vai começar a gente encerra a edição do Conecta de hoje Marcelo obrigada uma boa tarde e amanhã a gente volta no mesmo horário até mais.